A paz do Senhor pra vocês, pessoas que Deus abençoe sua vida Começando mais um vídeo aqui nesse canal, quero compartilhar com vocês o meu almoço de domingo Vou fazer, ó, salpicão, vou fazer frango assado com batata Vou fazer macarronada, arroz, feijão, feijão fresquinho, tudo fresquinho Gente, já pus ali minha panela, já tá no fogo lá, ó, fervendo já o feijão Já adiantando o meu almoço aqui já, tá? Vou compartilhar com vocês passo a passo Quero que vocês fiquem no vídeo até o final, não pula o vídeo Fica aí pra vocês aprenderem do jeitinho que eu faço, tá bom? E eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo, tá bom? Então bora pro vídeo antes que ele fique grande Vamos começar esse almoço aí delicioso de domingo, então bora Vou colocar aqui o peito de frango agora pra cozinhar Ele tá um pouquinho congelado Mas eu vou colocar aqui de uma vez aqui pra poder fazer o salpicão, tá? Aí eu coloquei assim, coloquei na água Vou colocar aqui também, ó, um pouquinho de frango do reino, tá? Pra cozinhar aqui com o peito Vou pôr um sazão vermelho O certo é colocar caldo de galinha Mas como eu tô sem aqui, eu vou colocar um sazão também Fica bom também, tá? Vou colocar também um pouquinho de alho, tá? Isso aqui é pasta de alho, só tem um pouquinho de sal Vou colocar junto também, tá bom? Agora eu vou deixar pegar pressão ali, deixar cozinhar Depois eu vou desfiar Ah, aliás, aliás, aqui eu vou usar o pôr de marquina Tá, vamos fazer o marquina Ah, aliás, aqui eu vou deixar aqui Um pouquinho de salsinha né, lágrima Fluxo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou preparar o frango aqui agora Eu vou assar esse frango Eu vou assar sobrecoxa, tá bom? Já tá tudo limpinho, eu cortei ela Dei uma picadinha nela, tá vendo? Pra poder entrar no tempero Tá tudo limpinho aqui já Aí eu vou usar de temperinho Vou usar alho, né? Vou colocar alho Vou usar dois sazões vermelhos, tá? Usar pimenta do reino Um pouquinho Vou usar orégano Uma colher dessa maionese réu Uma não, tá? Eu vou colocar uma colher dessa aqui De maionese réu De alho, tá? Vou colocar mostarda Vou colocar Uma colher de mostarda Tá? Vou mexer com a mão Porque eu gosto de mexer com a mão, tá bom? Porque fica mais... Minha mão tá limpinha Fica mais bem temperadinho Delícia esse frango Fica suculento, sabe? Fica crocante por fora E suculento por dentro Fica bem delicioso mesmo Porque a maionese Porque a maionese deixa ele macinho, sabe? Não fica aquele frango seco Ele fica crocante por fora E macinho por dentro, ó Aqui, ó Tinha um pouquinho de azeite aqui no fundo Eu coloquei um pouquinho de óleo E vou colocar no fundo, tá? Da... Da travessa aqui, tá? Tinha só um pouquinho de azeite Aí pra acabar de acrescentar Eu coloquei um pouquinho de óleo também Tá bom? Aí você coloca do jeitinho que você quiser, tá? Gente, esse frango fica uma delícia Passa aí que vocês vão ver Como que fica maravilhinho aqui Eu vou colocar... Eu vou colocar as batatas aqui dentro, tá? Eu piquei a batata assim, ó Ó Tá vendo aqui, ó? Piquei ela dessa forma Ó Aí aqui eu vou colocar mais orégano Na batata Faz um pouquinho, assim, de sal, ó De alho, tá? Olha só A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Meu pratinho ficou dessa forma aqui Salpicão, macarrão Franguinho, que delícia que ficou E a batata, ficou uma delícia Também fiz aqui um suquinho de limão Suína Suco suíno Ficou muito bom, agora eu vou almoçar aqui Então gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tô aqui, vou aqui, finalizei esse vídeo com vocês Tava ali tirando um cochilo na cama Acabei de... não, acabei não Tem umas 3 horas de relógio Almocei, tirei um cochilo ali agora Daqui a pouco vou tomar banho pra igreja Então tá, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Já se inscrevam no canal, vai me ajudar muito Também compartilha esse vídeo E comenta, tá bom? E também me segue lá no Instagram Caso você queira me seguir lá no Instagram Ficar bem pertinho de mim O link do meu Instagram fica na descrição do vídeo, tá bom? Então até o próximo vídeo Tomara que vocês reproduzam esse almoço aí, tá bom? Até o próximo vídeo Fique na paz do Senhor E tchau